O depoimento mais aguardado pela CPI que investiga as obras da Copa do Mundo em Cuiabá começou por volta das 9h30 da manhã. Éder Moraes, ex-secretário de governo e ex-presidente da AGCOPA, chegou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, acompanhado dos seus advogados, e trouxe consigo 35 mil páginas de documentos. Papéis que ele fez questão de apresentar durante seu depoimento. Eu apresento aqui, nesses documentos, todos os contratos, distratos, todas as correspondências enviadas às instituições financeiras, ao Ministério da Cidade, às justificativas técnicas. Onde assumiu ter tido o papel definitivo na escolha do VLT e garantiu que caso não tivesse sido exonerado da SECOPA, o veículo leve sobre trilhos seria hoje uma realidade na capital. No momento que ia se fazer o RDC, dois dias antes, o Éder foi exonerado da SECOPA. Por quê? Não sei. Qual o motivo exato? Não sei. Só sei que na hora das ordens de serviço retiraram o Éder da SECOPA. Mas me orgulho de ter gestionado a Copa do Mundo, e me orgulho, e vou me orgulhar sempre de olhar para os viadutos, para as obras, e vamos ainda ver o VLT transitando pela cidade de Cuiabá. A polêmica compra dos veículos da marca Land Rover também foi lembrada. Éder justificou a necessidade de investimento em segurança e garantiu que a transação foi uma determinação do então governador Silval Barbosa. A SECOPA ou SECOPA não tem nada a ver com segurança pública. Dentro do visito da Copa do Mundo tem, e muito, e muito. Inclusive com o link direto com Brasília, com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Justiça, enfim, em vários projetos que visavam dar segurança àqueles que para cá estavam vivos. Então aqui tinha missão institucional, efetivo do grupamento, extensão territorial, equipamentos utilizados, maiores dificuldades encontradas, sugestão para solucionar o problema. Com relação às outras obras, também consideradas mal sucedidas, como o Aeroporto Internacional Marechal Rondon e o teleférico, que nunca saiu do papel em Chapada dos Guimarães, foram destacados. Com relação ao aeroporto, o ex-secretário afirmou não ter participado de perto das negociações. Já com relação ao teleférico, que também deveria ter ficado pronto antes da Copa, Éder justificou, alegando não confiar no projeto. Vou dar prosseguimento num processo desse, que envolvia vidas humanas, era a ligação de uma área com a outra, no meio de um abismo de mais de 100 metros de profundidade, num teleférico, numa empresa de fundo e quintal, que não tinha projeto, deputado Gilmar. Aí vem um turista de fora aqui, testa uma porcaria dessa, cai, acabou a Copa do Mundo pra gente. Então eu fui recomendado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Auditoria Interna, por todos, a não dar prosseguimento. Vetei. O depoimento durou mais de cinco horas. Em um determinado momento, o tema da CPI deu abertura a uma grave acusação contra o Ministério Público Estadual. Éder Moraes afirmou que, enquanto secretário de Fazenda, o Ministério Público exigiu que ele realizasse o pagamento de cartas de crédito para servidores do órgão. Me usaram para intermediar essas negociações com o grupo Rede Semat, em São Paulo. Fui acompanhado do deputado José Geraldo Rivo e do Alex Ordolã, enquanto vivo, para negociar em nome do Ministério Público Estadual a compensação dessas cartas, determinados por eles, para que não se negociasse menos de 90%. Na mesma compensação que foram feitas as cartas dele, todos receberam 60%, 50%, 70%, mas as cartas deles, 90%. Se a denúncia for realmente grave, tiver fundamentação, não teremos dificuldade nesta casa de abrir a quarta CPI. Éder Moraes disse não ter medo de ter dado essas declarações, mas afirmou sofrer perseguições por parte do atual governo. Eu declaro aquilo que tenho convicção e, evidentemente, que esse processo do Ministério Público Estadual precisa ser melhor esclarecido à sociedade. Não pode ficar embaixo do tapete. De acordo com a CPI, uma nova convocação do ex-secretário não está descartada. E, ao final da oitiva, Éder Moraes fez questão de exibir a sua tornozeleira eletrônica, medida restritiva imposta pela Justiça de Mato Grosso.